Boa tarde pessoal, hoje é dia 4 de dezembro de 2020 e mostrar para vocês aquele cactus que eu chamava de rainha da noite, aqui está o botão floral, e aqui tem outro botão floral. Pessoal, desculpa a ventania, mas está ventando, olha aqui, está começando a abrir uma outra. Olha só como é que ele é, de comprido que é, olha só, ele começa um marrom dourado, cobreado, vai para um amarelo, e aqui é um amarelo claro, e aqui já é branco. Eu conheço essa flor aqui por rainha da noite, ele é um cactus pessoal. Agora eu não sei se ele é nativo do México ou do Brasil. É um cactus muito fácil de ser cultivado, plantou no chão, ele se agarra nas árvores e cresce e vai subindo. Pode plantar ele pendente nos vasos, que ele se adapta muito bem, só não pode colocar a mão no botão floral, aí ele aborta. É um cactus até bem exigente. Gente, é muito bonito. Nessa parte aqui, ó, do botão da flor, contém espinhos. Olha só, mas é ou não é uma maravilha isso aqui? Isso aqui só Deus para fazer uma coisa tão linda dessa aqui. Eu acho que ela é bem mais maior do que a flor da pitaia. Olha aqui pessoal, ó, a diferença da pitaia. E aqui eu tenho outra espécie desse tipo de cactus aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar ali, ó. Enxergando mal é mal, mas ele tem botões florais. Pessoal, eu vou dizer bem a verdade, pessoal. É muito linda a flor. Só desculpa pessoal pelo vento. Rainha da noite. Ela está desabrochando agora. Fica a noite inteira aberta. E depois ela, de manhã, ela acaba murchando a flor. Mas é muito bonito. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, curtam, comentem, compartilhem com seus amigos. E até mais. Vou deixar essa imagem linda para vocês. Da espécie de cactus, rainha da noite. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. E até mais.